E agora vamos aproveitar que já estamos de malas prontas, vamos até Paranaíba, porque por lá a carreta da mamografia vai oferecer exames gratuitos para as mulheres. O Alex Santos tem mais informações. E mulheres entre 40 e 69 anos podem realizar o exame de mamografia gratuito a partir da próxima terça-feira aqui em Paranaíba. É que a carreta do Hospital do Amor estará no município no dia 6 até o dia 8 de dezembro para atendimento. Segundo a OMS, a incidência de câncer de mama vem aumentando. E no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer aponta que o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres. Olha, o veículo estará estacionado no Centro de Eventos do Carnaíba, na Avenida Major Francisco Faustino Dias. Segundo a Secretaria de Saúde, a expectativa é que sejam realizados 180 exames aqui em Paranaíba. O exame consiste em uma radiografia que pode identificar o câncer de mama. A doença tem maior chance de cura quando é diagnosticada com um tumor ainda pequeno na mulher. A ação acontece das 7 às 17 horas e, para receber o atendimento, a mulher deve, então, procurar a sua unidade de saúde básica mais próxima e agendar o exame. A ação acontece das 7 às 17 horas e, para receber o atendimento,